A CIDADE NO BRASIL 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 Tu fala é futuro, eu não vou futuro, eu não vou futuro, eu não vou futuro, eu não vou futuro Na sua espalda de mim, sem calma, na sua espalda de mim Jovem pela mão, espalda de mim, não, sem tudo, sem o ponto de fim Onde fizeram, o ponto de fim, não me peço, meu bem, de mim pode desordenar esse pato Saiá, guava, saiá, guava, guava Saiá, guava, saiá, guava, guava Saiá, guava, saiá, guava, saiá, guava, saiá A poder do africa Olha a do aí, sabe, guava, saiá, guava, saiá Onde sono a sangra, guava, saiá Está aqui mוך nu frevo, saiá, guava, saiá, guava Perca de impressos das demonstration tools, paraí, olha, segura a certains dos Se Van Kempe pena, guava, saiá, guava, saiá, guava Agrika do aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL